Salve salve amantes da simulação, eu sou Marcos Urumont e vamos dar continuidade aqui na nossa série A gente chega ao último, ao que parece, personagem É a Mary O'Sullivan Conhecendo Mary O'Sullivan Oi, me falaram que você está precisando de motorista? E quem te disse isso? Opa, não precisa ficar toda desconfiada Aposto que foi coisa do meu futuro ex-marido, não foi? Eu transporto carga e estou atrás de trabalho, só isso Aquele cérebro de minhoca sempre me atrapalha, mas não dessa vez Bem, eu volto outra hora Busque um dos meus e-boxings Vai e canta Certo, qual é a carga? Não é da sua conta O serviço precisa ser feito bem cedinho Entendido? Eu gosto de acordar com as galinhas 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 E a gente trocou de caminhão, né? E a gente trocou de caminhão, né? Meio que um escânio, né? Eu gosto de acordar com as galinhas Eu gosto de acordar com as galinhas Eu gosto de acordar com as galinhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então tá aí, terminamos a primeira né, e nos vemos no próximo vídeo, essa que promete ser, tá aparecendo né, a última pessoa que vai dar trabalho pra gente aí, beleza? Então até o próximo vídeo, fiquem bem, se cuidem, valeu, falou!